Olá galerinha do YouTube tudo bom com vocês para quem tá chegando agora e não me conhece eu sou a Virgínia do Ateliê by VicChic e para você que tá aqui sempre com a gente ó muito obrigado já faço um convite para você isso mesmo para você que tá chegando agora no canal ainda não é inscrito se inscreva ativa a opção de Sininhos para você ficar sempre ligado em todos os vídeos aqui do canal tá joia e no vídeo de hoje eu vou tá passando para vocês como que faz esse lindo casaco Ted olha a sensação do inverno olha que quentinho que ele é muito fácil de fazer você pode fazer tanto na máquina caseira quanto na overlock ele é muito fácil de fazer e o vídeo ficou super bacana esse vídeo é de parceria com a frementex eles têm esse tecido que é o carneirinho lá esse é o telefone deles chama eles no WhatsApp que eles mandam as cores disponíveis tá joia e aqui também do ateliê Ju Petwork esse é o site e aqui está o cupom que você ganha cinco porcento de desconto se usar o nosso cupom então é só acessar o site e no campinho que tá escrito lá cupom de desconto escrever VicChic que você já vai tá ganhando cinco porcento de desconto tá joia então chega de conversa e vamos fazer essa aula bom então para gente fazer o casaco Ted nós vamos precisar dessas peças então nós vamos precisar dos bolsos são dois bolsos um com recorte é o da frente e o reto que é o de trás duas vezes ó duas vezes um bolso e duas vezes o outro bolso nós vamos precisar de duas mangas que você pode dobrar o tecido colocar o molde riscar e cortar na linha tá ou você pode cortar ele aberto também fazendo assim aí você risca aqui risca para lá risca e corta ele está certinho com o molde tá gente perfeitinho tá ele já vai com margem de costura então não precisa acrescentar nada beleza a gola e o revel vai dessa forma para vocês ó dois pedaços tá dois desenhos essa parte aqui ela se encaixa aqui para fazer o revel inteiro aqui é a parte da gola e aqui a parte do revel se você quiser colar aqui e cortar uma peça inteira pode se você no meu caso eu tô fazendo em duas peças tá para aproveitar o tecido então eu vou costurar aqui vou costurar aqui para poder fazer com que a peça fique inteira a jóia então esse aqui é o revel e o forro da outra bola precisamos de duas partes da frente a parte da frente tem esse detalhe aqui ó tão vendo então aqui é o ombro e essa aqui já é a parte da gola vocês vão ver na montagem beleza então duas vezes uma duas com esse corte aqui ó tá vendo corta risca e corta na linha tá não precisa deixar margem de costura a parte de trás vai cortar da mesma forma só que na dobra do tecido aqui tá a dobra do tecido e você vai riscar e cortar tá você vai receber o molde das costas em duas partes vou abrir aqui para vocês verem melhor tá vendo aqui ó quem quiser fazer como eu vou fazer o agora esse modelo fazer um inteiro é basta só dobrar aqui colar aqui dobrar e cortar quem quiser fazer é com a prega atrás não fazem duas partes corta a parte de cima coloca aqui risca e corta aí essa parte de baixo ela tem essa parte a mais que é onde você vai dobrar e fazer a pense e depois você costura nas duas partes tá joia esse aqui vou fazer ele inteiro tá aqui e sete beleza então agora o que a gente vai precisar nós vamos pegar começar aqui com a parte das costas nós vamos acertar ela aqui certinho e vamos pegar a parte da frente parte da frente tá aqui ó uma para cada lado tá colocamos frente pelinho com pelinho tá e aí nós vamos acertar aqui ó lembra que eu falei que essa ponta é a gola nessa ponta vai ficar para fora então nós vamos costurar ombro com ombro primeiramente ombro com ombro aqui e aqui tá e vamos deixar essa parte aqui sobrando só vamos costurar aqui tá passar uma costurinha aqui ó costurei os ombros tá e ficou aqui a gola solta tá agora nós vamos colocar as mangas vamos abrir aqui ó acho meio da manga aqui eu já marquei e vamos colocar ela aqui ó na costura aqui do meio da na costura do ombro com meio da manga e vamos colocar um alfinetinho e aí nós vamos distribuir ela todinha aqui ó a ó ficando dessa forma aqui ó tá e aí nós vamos passar a costura aqui lembrando e quem não tiver overlock pode fazer normalmente com um zigue-zague tá não tem problema nenhum pode fazer beleza você vai fazer isso dos dois lados tá jóia então costurei as mangas tá esse aqui é um café com leite um caramelinho claro eu tô fazendo com a linha mais clara que é para vocês verem mas eu sempre procuro usar a linha da mesma cor tá e fica até o final que vai ter uma dica aqui da manguinha beleza então ó já costurei as duas mangas certo então agora o que nós vamos fazer vou puxar para cá para vocês para ficar bem centralizado agora vocês vão fechar aqui ó agora linha tá fechar aqui e depois colocar aqui e fechar aqui tá eu vou fechar aqui e trago para vocês verem ó fechei aqui agora nós vamos fechar fechar aqui ó tá fechar aqui em cima beleza olha como que ficou aqui já ó já dá para ter ideia de como que a bolinha né então fechou agora nós vamos pegar o revel tá ó pegar o revel e vamos costurar aqui ó quem fez ele inteiro não vai precisar fazer essa costurinha como meu eu falei que eu eu aproveitar o tecido eu fiz em duas partes então eu vou ter que costurar aqui tá no molde vão ser duas partes você pode como eu falei cortar dessa forma ou fazer ele inteiro e já costurei também a parte de trás da nossa bola tá aí nós vamos pegar aqui ó vamos virar e acertar ela aqui e vamos pegar o meio dela e vamos colocar com meio aqui também mas observando que o revel tem a curva e aqui também tem a curva então você tem que colocar curva com curva tá então ó vamos colocar aqui ó frente aqui ó tá costura e aqui a costura então frente com frente e vamos por um alfinete e vamos distribuir ele todinho aqui tá ó bem certinho aqui ó certo fazer tanto de um lado quanto do outro é bom você alfinetar mesmo você tendo uma certa experiência porque como ele é cortado em curva aqui ele pode torcer na hora da costura e você colocando alfinetinho não corre esse risco tá e vou colocar nessa volta e vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado ó colocar os alfinetinhos ó eu coloquei aqui na parte de cima da gola pra vocês verem e a parte de baixo aqui é só vocês esticarem aqui ó aqui e vim e costurar também tá bom vou passar essa costurinha já volto então costurei todinho ó tá vendo ó costura todinho ó ele fica com essa voltinha aqui tá acerta aqui é muito fácil fazer esse casaco viu meninas muito mesmo ó aí aqui você só dá uma costuradinha aqui ó juntando essa costura que é o revel né com aqui embaixo ó com a golinha uma pequenininha costurinha só só assim quer ver ó vou fazer até aqui sem parar o vídeo só para vocês verem tá mas primeiro tem que passar o acabamento em toda a volta um overlock ou zigue zigue tá aí você vem aqui e dá uma costuradinha aqui que só para segurar a gola para ela não ficar é saindo para fora né desvirando ó e aqui eu vou fazer para vocês verem tá só para vocês verem olha como que tá ficando tá certo ó aqui na dobrinha aqui já tá quase pronto agora vamos para os bolsos tá então deixa eu virar aqui pra gente vira os bolsos aqui é o lado de da frente tá essa é a frente aqui as costas do casaco ó a parte da frente tem aquele recortezinho né e nós vamos pegar o bolso que tem um recortezinho nós vamos encaixar aqui ó tá e vamos costurar ele a mesma hora ó aqui aí a gente vai acertar bem acertadinho aqui ó todo mundo tá vamos virar para o lado de trás certo ó tá aqui o bolso ó vamos acertar ele bem certinho aqui acerta aqui a cava acerta a cava tá gente porque se sobrar um pouquinho torcer um pouquinho tecido e sobrar aqui você corta aqui embaixo tá então se acerta vai pela cava aqui ó pela cava que você acerta ó aqui aqui tá e aí nós vamos colocar o bolso redondo que é esse aqui ó que não tem corte o reto né e vamos colocar na mesma direção ó vamos ver aqui ó na mesma direção e vamos por uns alfinetinhos e aí agora nós vamos costurar costurar aqui e costurar aqui os dois lados tá então ó costurei as duas partes dos bolsos tá vendo ó frente e costa aqui que agora a gente vai fazer vai alinhar todo mundo colocar alfinetinho para não sair do lugar aqui ó vendo aqui vamos acertar aqui ó a cava embaixo do braço vamos colocar também o alfinetinho para ficar bem certinho lembrando que dá pra você fazer tranquilamente com a máquina caseira com a zigue-zague tá ó e aqui a manga agora que a gente vai fazer nós vamos ver com uma costura da manga vira até a cava da cava a gente vai descer até aqui a entrada do bolso fechar toda a volta do bolso e vir fechar aqui embaixo tá então nós vamos fechar todinha aqui a lateral do casaco dos dois lados olha só que lindo ó já passei aqui o acabamento aqui na lata aqui na guardinha né e como eu falei ó dá só um pontinho aqui pra bola não ficar indo e voltando né ó aí você acerta aqui já fechamos a manga ó ó como que fica o bolso aqui dentro dos dois bolsos ó os dois bolsos do lado de fora olha como que fica o bolso fica desse jeito aqui ó vendo ele fica nem aparece porque nós fizemos com o mesmo tecido né então fica bem bem discretinho bolso na lateral só uma idéia quem quiser fazer inteiro pode fazer ele reto sem bolso e fazer aquele bolso quadradão aqui também tá também é outra idéia a jóia vamos dobrar aqui aí aqui você dá alguns pontinhos só tá gente pega aqui ó linha e dá só uns pontinhos bem salteadinho só pra não ficar vindo se você não for o botão se você for o botão não tem problema porque na hora que você fizer o botão vai fizer a casinha é já vai ficar já vai segurar né então agora vamos para as mangas tem duas opções você pode fazer o acabamento passar o overlock e fazer uma dobrinha porque como tem os pelinhos não vai aparecer você faz o acabamento assim só com a bainha mesmo assim e você vai estar recebendo um molde da manguinha também tá aqui ó você corta duas vezes então pra fazer a manguinha aqui que a gente vai fazer eu vou fazer com um punho tá então aqui ó pego aqui o molde ele tem esse biquinho tem que respeitar ele nós vamos colocar aqui e costurar aqui ó no biquinho dele aqui e aqui ó fiz os dois aí que a gente faz a gente abre dobra ó aqui acerta bem aqui no meinho bem dobradinho e aí você coloca aqui dentro tá como que você vai colocar você vai puxar aqui ó a manguinha opa um alfinetinho põe a manga do avesso põe a manga do avesso e vamos encaixar aqui ó costura com costura e vamos colocar lá dentro e coloca um alfinete para não sair do lugar e vamos acertar aqui ó todo mundo tá vendo e passar a costura aqui em volta nas duas mangas então eu coloquei o punho né mas como eu falei você pode também está fazendo ele com só dobrando certo aí agora você faz as casinhas que eu vou fazer o próximo vídeo para não ficar tão longo ensinando fazer a casinha aqui a mão tá que esse tecido dá para fazer a mão quem quiser fazer a máquina também dá quem quiser quiser usar botão de pressão também pode usar tá ó aqui já dá para vocês terem uma ideia como vai ficar espero que vocês tenham gostado e eu já volto para mostrar para mostrar ele finalizado para você tá bom aguarda só um pouquinho um pouquinho um pouquinho um pouquinho um pouquinho um pouquinho